Oh, e como que é na gravação lá? Porque assim, tipo, grava e aí depois de um tempo que passa. Você não consegue saber, lá dentro você já consegue saber, tipo assim, fiz merda, hum, vai rolar, hum, rendeu. Ah, dá, dá, dá pra saber. Na minha segunda temporada era muito mais fácil, né? Você vê o que tá rendendo, porque eles colocam as pessoas mais no passeio, assim, eles exploram mais a pessoa. Eu percebi isso já. Eu lembro que eu fui pra todos os dates do... Dates são as festas, os passeios. Eu fui pra todos. Aproveitou todos, né? Aí eu falei, cara, até o programa vai dar merda. É, entendi. Vou fazer render, já tô aqui, né? É, é. E eu sou bem assim mesmo, se for pra aí é pra entregar. Não é pra ficar essas plantas, tu já tá lá, sabe qual é a proposta do programa e se joga. Que nem quem vai pro Tiferias agora apresentando, eu vejo o cara, ah, não vou fazer isso. Pra que que foi? Mas tem que ir, parece que é a cara do programa, né? Ah, eu sou assim, vou ficar de boa. Pô, mas você sabe qual é a proposta do programa, né? Acho sacanagem até com a emissora não entregar, assim. Uhum, entendi. Aí eu vejo, eu fico, caralho, o que que tá fazendo lá, mano? Ah, mas as vezes não é equilíbrio. Tanta gente querendo ir. Não? Não, mas a gente não faz nada, assim. Ah, tá. Entendi. E já teve, então? Já. Já. Já, até. Acho que a gente até percebe, né? É, acho que a internet toda, porque a pessoa sai e não rende muito também, né? Não rende, é. E o programa também não mostra a pessoa, né? Não, tira total. Tira total. Tira total. É editado, eles querem o que tem conteúdo, né? Aham.